Olha aí pessoal, mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí, olha aí ó, olha o navio que vem ali ó Estamos bem aqui na pracinha aqui, perto do Ferrebolta aqui, que liga a cidade de Navegantes e Itajaí Estamos aqui no lado de Itajaí né, olha E é grande, é o Cusco hein É grande esse navio hein É o Cusco Shopguia né, Shopguia Passa bem no centro de Itajaí, tá vendo Tá bonito né Tá carregado hein Tá carregado os porão dele, o porão dele tá carregado Passa bem no centro de Itajaí esses navios aqui ó O rio tá com a maré alta né A maré tá bem alta do rio Itajaí a sul Tá carregado é muito bom FQ 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 Se inscreve no seu like, é Descarnelho Itajaí, estamos juntos misturados, a gente vai atravessar aqui no lugar de desembarque, onde parava os navios de passageiros aqui, vamos seguir até ali em frente Pessoal para para olhar, hoje é o último dia da festa da marejada, a maior festa de pescado aqui no sul do Brasil, se não for a maior festa de pescado do Brasil. Aqui em Itajaí, hoje é o último dia, dia 20 e é o último dia da festa de pescado a marejada, começou no dia 3 e agora, hoje finalizando a festa da marejada, nesse dia dia 20 de outubro, olha aí o navio lá, o Cusco, esse é o progresso do porto de Itajaí, que já começou, Hong Kong, é de Hong Kong, China, o Cusco, olha lá, Hong Kong, o progresso do porto de Itajaí começou a funcionar, faz pouco tempo que começou a funcionar de novo, depois de mais de anos parado e começou a funcionar o porto de Itajaí e agora o progresso voltou de novo, porque aqui em Itajaí não só tem o porto de Itajaí, tem vários portos, ainda, mas esse de Itajaí é o principal, né? Então olha o copo daí, olha, já se inscreve, deixa o like, é de carneiro Itajaí, estamos juntos misturados. Rapaz, quem tá lembrado daqui dessa santa? Quem é daqui de Itajaí? Ó, jogaram a carcaça de um peixe aqui, ó. Essa santa aqui, ó, essa estalta aqui ficava ali, ó. Eles tiraram dali e primeiro ficava ali, ó. Bem ali assim, eles tiraram dali e botaram aqui, ó. Agora que eu vi, né? Vou gravar esses coisinhos aqui, ó. Vamos lá, né? 不好 aqui, ó. Vamos lá ai. 'res deixa eu atras. Viu lá o navio? É de Hong Kong, Cusco Aqui o navio não é de... Contêine Ele falou que é de... Não, ele está meio doido É a idade Olha aí Estou no vídeo Estou no vídeo Vamos dar gasolina Ambulância Alguma emergência Eles querem limitar agora Nada Aí na clínica A São Lucas É isso aí pessoal Mais um vídeo do canal Se inscreve, deixa o like É descarneiro Itajaí Junto e misturado aqui Diretamente aqui do centro de Itajaí Vocês já viram o navio, navio cargueiro que passou de Hong Kong e da China Indo pegar o alto mar da Atalaia da cidade de Itajaí O progresso voltou de novo na cidade de Itajaí que o porto está funcionando Valeu Valeu pessoal Se inscreve no canal, deixa o like Tamo junto e misturado Vamos a 6 mil inscritos se Deus quiser E é isso aí Fui E é isso aí E é isso aí